Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim gente, eu me chamo Maria Barbosa e no vídeo de hoje vamos lá gente, tentar comprar o material escolar da minha filha e o que eu consegui comprar, eu vou mostrar tudo pra vocês gente, então vamos lá que eu tô bem, bem ansiosa Fala aí mãe Olha, vamos comprar uma mala bem deliciosa, mas não é deliciosa mas é brandinha, mas tem queijo nela dentro dela mas eu tenho... E também... É uma mochila pra ir à escola, né mãe? É uma mochila e a mamãe compra uma mala pra trabalhar É, é isso aí gente Então gente, vamos lá, antes de qualquer coisa eu vou explicar pra vocês Sim gente, faz tempo que eu gravei vídeo porque eu tô distante Tô passando muito mal, tô um pouquinho cansada hoje, tô gripada gente, ó Mas eu estou me cuidando, mas é isso, agora vamos lá pra loja, parte 1, loja Escolher o material da minha Gente, já estamos aqui nas lojas, né amor? É E vamos, olha o olho da Heloísa, só nos brinquedos, tá? Né mãe? É, olha a minha cola que a mamãe comprou A mamãe já comprou várias coisas pra ela e agora a gente vai comprar o material escolar dela Vamos lá gente Vamos lá I'm walking alone, the streets are empty The only thing I can see is my own silhouette I'm getting stronger, step by step The clock is ticking, but there's no time for me I've been flying from town to town From London to Taiwan Tira a foto, véi Tá ajudando Helo? Olha aqui pra mãe Aqui a régua, tô Então gente, bora lá, tá? Eu comprei todos os materiais por lá da Heloísa Só que eu não consegui terminar de gravar o vídeo ontem Porque eu cheguei em casa muito tarde Fazer janto, numa banha dormir e tal E amanheceu o dia E hoje sim, eu resolvi mostrar tudo pra vocês Tudo que compramos Eu e a amor e a minha filha junto, tá? Vamos lá Primeiramente, gente Compramos pra ela dois tênis Dois sapatos Tá? Ela já rasgou a caixinha Tá? Amassou Mas vamos lá Primeiro, gente O tamanho dela é número 25 E é uma gracinha Eu peguei os dois rosas Porque tava na promoção, né, gente? Então Nós amamos promoção, né? E ele é Tem um cheirinho bem fofinho de talco, gente Ele é assim, ó E ele abre Assim, ó Ele não tem É... O cordãozinho É assim, tá? E ele foi 30 reais Ele era de 60 por 30 Então eu comprei dois E paguei no valor de um só Ó O segundo, gente É esse daqui Eu vou dar a mesma caixinha dessa Só que da minha filha Já rasgou a caixinha Só que ficou o sapato, gente Ó Ela já testou Mas tá novo Não usou ainda O segundo é esse aqui Com bastante glitter E ele também abre dessa forma Assim, ó E ele também foi 29,90 Foi 30 reais os dois E os dois são rosas Os dois são rosas Porque Era o tamanho que dava no pé dela Não tinha muito o que escolher, né? Agora, gente Vamos lá Como vocês viram A gente entrou na loja Compramos várias coisas De caderno pra eu E vamos comprar A malinha escolar dela Só que a gente foi Na armário do Fernandes E tava muito caro Não foi, amor? Sim Tava 210 reais, gente Uma mala só Sem a lancheirinha ainda, tá? A gente não comprou Aí a gente veio pra Osasco Quando chegou no Largo de Osasco A gente comprou, gente Essa da princesa A coisa mais linda, gente Ó Roxinha assim Da Bela, gente Acho que é uma barba de Bela O nome dela é Bela Ó E é isso, gente Eu achei ela muito linda mesmo E ela é assim Tem essa partezinha aqui, ó De florzinha O zíper amarelinho E aqui também Assim, ó Vocês viram? E é bem confortável Aqui nas costas Bem fofinha mesmo E a gente pagou nela 60 reais A gente já tá na promoção De 60 reais E a Moura falou Nossa Um era 210 reais Daqui por 60 E nós compramos Tem esse bolso bem clínico, ó De pôr lápis Os lápis Borracha Essas coisas e tal E dentro, gente Ela é bem espaçosa também Ó Compramos a lancheirinha dela Compramos um pouco diferente Porque não tinha igual Mas pra mim não tá a diferença O importante é ter uma lancheirinha pra ela Ó Ela é bem grande mesmo assim Ó Bem grande mesmo E linda por sinal também Né, amor? A minha filha amou Porque ela tem esses glitter aqui, ó E ela ficou louca E quando ela viu Ela já saiu da loja Com a mochila nas costas Vocês bem viram aí no vídeo, né? E foi isso Foi bem gratificante Quando a Moura deu pra ela Fiquei vindo pra ela Foi amor, gente E ela falou Tinho, 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 tinho Que era essa? Porque a gente ia pegar uma rosa Mas quando ela viu essa daqui Ela enlouqueceu por ela, gente E eu achei um preço muito legalzinho O bom de comprar antes das aulas Um pouquinho antes É por conta do preço, né? Porque você pega um preço bem mais em compra Porque eu acredito No quanto é próximo das aulas Essa mochila vai ser uns 90 reais Então vale a pena Comprar um pouquinho antes Igual eu fiz E a lancheirinha, gente Eu comprei assim Não tinha da mesma Mas E ela custou R$29,90 R$30 E aqui dá pra pôr o nome dela, tá? O nome e a sala Que ela vai ficar Tudo direitinho, ó E aqui dentro, gente Ela é térmica, tá? Dá pra pôr o lanchinho dela O suquinho Ela é bem organizada, gente E cabe bastante coisa Também dá pra levar pra igreja Quando eu fui pra igreja Pra pôr um paninho Ou uma madeira pra ela Ou pra irmã dela Se for menina, né? Já dá pra usar ela E a irmã dela, gente, né? Que tudo você põe aqui Ela é de lado De ladinho assim Ou então você pode pegar Ou aqui Ou só aqui em cima Então tem várias formas de usar ela Essa daqui foi R$30 E a daqui foi R$60 Saiu as duas por R$90,00 Não foi, amor? Sim Ó Aqui Agora, gente No armário Fernandes A gente comprou vários lápis Caneta E caderno pra ele Tudo isso aqui Isso daqui, gente Deu no valor de R$110,00 Ó De imediato Eu comprei isso aqui, gente É uma forma de fazer Nomes e letras E foi R$3,60, gente E eu gostei bastante Que vem essa aqui A régua maior Não sei se é régua A média e a P, gente Vem R$3,00 E essa daqui São as formas As fórmulas, né, amor? As fórmulas As fórmulas Eu acho que é uma das primeiras coisas Que as crianças aprendem na escola Porque é o primeiro ano da Heloísa na escola Então eu tô muito ansiosa Pra poder participar de tudo isso Não sei exatamente Se comprei tudo certo ou não Porque Só vou saber Quando a professora me passar a lista Porque a lenha não passou a lista Só que eu comprei Antecipadamente Porque eu sou muito ansiosa E eu comprei duas Porque se uma quebrar Ela é frágil, na verdade Mas se uma quebrar Tem a outra E foi R$1,00 cada uma, gente Até bem baratinho E comprei um caderno Da VB Live Pra ela, gente, ó E foi R$7,50 E sim Esse caderno Tem adesivo, gente Olha aqui Adesivo da VB Live Ó A minha mulher Não viu esse adesivo Porque se ela já tivesse visto Ela já queria ter rasgado, né E é claro Que eu vou botar o nome dela aqui Botar a idade Telefone da mamãe O e-mail da mamãe, né E esse daqui foi R$7,50 Da VB Live E só lembrando, tá, gente Ela escolheu as imagens E as figurinhas que ela queria As personagens Foi tudo ela que escolheu E agora eu peguei esse daqui, gente Esse daqui é da Sereia E ele foi R$4,00 R$4,70, gente Ó Ele não tem adesivo Mas porém Ele tem a folhinha, gente Toda decoradinha, ó Na parte de cima Só na parte de cima, ó Tá vendo? Bem bonitinha E aqui a mãe vai botar O nome da mãe também O nome da Ilô E ó Esse daqui, gente Ele não tem a folha decorada É folha lisa E foi R$7,50 Esse daqui foi R$4,70 E teve a folhinha decorada Eu comprei três Peguei esses dois Mais esse daqui Da Sereia também, gente Ó E ele também foi R$4,70 Esses dois foram R$4,70 E esse foi R$7,50 Tudinho aqui em São Paulo No Amarinho Fernandes Tá um preço bem legal Eu acredito Porque lá em Gamuleira Mais ou menos uns R$12,00 Um caderninho desse Também peguei, gente Um negócio dessa peca Ó Eu acho que isso aqui É pra desenhar Tomei a véia, né Pra isso É meia pintura Aqui, ó E foi valor de R$5,50 Gente, ó E ele é assim A primeira folhinha São desenhos pra ela pintar Gente, a minha filha ama pintar Então vai ser bem legal mesmo E as outras folhinhas São assim, ó Metade tem linha E a outra metade é lisa, meu Aqui você pinta E aqui você escreve alguma coisinha E eu gostei bastante dele Também peguei, gente Esse lápis aqui Aqui fala que tem 24 cores São bem bastantes cores coloridas mesmo E foi R$7,50 Da minha filha Peguei uma tiara pra mim Que foi R$5,00 Até caiu no chão Foi R$5,00, gente Porque quando meu cabelo Tiver assinhado Eu ponho aqui Peguei um fone de ouvido Pra mim também Que foi R$10,00 Do Paraguai, claro, né Peguei uma escovinha de lente Pra minha filha Que foi R$2,99 Isso aqui é pra mim A parte que eu tô mostrando Foi R$3,00 Uma esponjinha da Batilã A amor pegou uma escovinha Pra ele Que foi R$10,00 Pra tirar o cabelo dele Peguei uma régua Pra minha filha Também Que foi R$1,50 Ó Uma tesourinha Que foi R$2,70 Gente, ó Uma com laranja Fica só tinha laranja e azul Peguei duas canetas Pra mim poder anotar No caderno dela as coisas, né A amor pegou um gel Pro cabelo dele Que foi R$10,00 E eu peguei uma colinha também Uma cola branca Pra ela Que foi R$1,50 Agora o que eu mais gostei Foi esse aqui, gente Peguei 12 lápis Grafite Acho que é assim que se fala E todos são pretos, tá É de escrever E foi R$3,99 Com 12 unidades Porque todos os dias Ela vai perder um, né Eu conheço a minha filha E também peguei um gelzinho Pra ela passar na mão, né Gente Porque Ela vai pra escolinha Acho que eu preciso prever bastante E agora eu também peguei, gente Pra ela Tomar água na escola Não na escola, né Porque na escola Ela tem uma menor Que é da Tapué mesmo E o daqui é maiorzinha Eu peguei pra mim E tanto pra mim Tanto pra ela Que foi R$5,00 Só que ela é grande A cada que ela não vai levar pra escola Porque é muito grande Ou talvez leve, né Porque minha filha toma muita água E o daqui é de meio litro E ela tem uma de 300ml Eu acho que eu vou levar De 300ml E essa daqui fica pra mim Também peguei um pacote de xuxinha Ó Foi R$3,00 Foi isso aqui E um pacote de liguinha, gente Foi R$5,00 R$4,99 E vem várias cores Vem vermelho, verde, laranja e rosa E um pacote de lápis de cor Também Indocro Indrocro Sei lá como é que fala Aqueles lápis de contornar, gente Indocro Como é, amor? Indrocro Indrocro Isso Indrocro Indrocro Ah, enfim E é isso, gente Vem dois lápis E eu paguei R$3,99 E é isso, gente O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não se esquece de se inscrever no canal Deixar o seu like Um grande beijo Fica a todos com Deus E até o próximo vídeo Só lembrando, gente Tem vídeo novo aqui Todos os dias Segunda, quarta e sexta Então fica ligadinho ao meu dia Tá bom? E tchau, tchau